O Viganista voltou, o Vagabundo voltou a dar o golpe, vamos ver aonde vai chegar o golpe desse Vagabundo agora. O Vagabundo continuou me ameaçando, dizendo que eu vou pagar juros se não pagar o boleto, mas não adianta ler essa mensagem, se essa mensagem é em vão, se o boleto não abre a senha, se eles bloquearam minha senha. Eles estão me fazendo de um verdadeiro otário, e o otário aqui vai dar um calote, não vou pagar nem na Justiça, nem no Serasa, nem no Procon, nem no Penhora, vão tudo se arrombar que eu não vou pagar. E vou agora abrir a senha, quer dizer, tentar né, se abrir a senha, ótimo, se não, aqui continua essa batalha, a senha não vai abrir, e eu vou dar a resposta curta e grossa neles, que eles vão tudo se foder, 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 que eu não vou pagar, porque ele não quer deixar que eu entre na senha, então eu não posso pagar, que é que ele tem que cobrar. Vão tudo se foder, vão tudo se arrombar, vamos lá. Muito bem, vamos responder a eles, primeiramente vamos no link, vamos no link que eles me ofereceram, vamos ao link que eles me ofereceram para ver se realmente eu vou conseguir pagar, vamos lá, tomara que sim né, tomara que esse B.O. acabe aqui né, se esse B.O. não acabar aqui, continua ali, em algum lugar, vamos lá. Bora, computador, trabalha, desgramado. Até para entrar na senha, a empresa faz burocracia. Olha o, vamos lá, agora sim, vamos lá, vamos ver. Tome, tome, naquele palavrão, não vou dizer aqui, respeito a vocês que me assistem, mas a minha mente está aqui cheia de porcaria. Vamos ver, aí, pronto, pronto, conta bloqueada, cadê? Vou como? Como é que eu vou pagar a conta se está bloqueada? Ô gente, tenha tanta paciência, me poube, vou botar aí telegram para você, vamos lá. Aqui está, bloqueado, o que é que adianta? O cara me cobrar e não deixar entrar no boleto para pagar. Ele está me fazendo de um verdadeiro otário. Esse mercado livre de homens zero está me fazendo de um otário. E eu estou aqui rindo que solta essa brincadeira para fazer esse vídeo para vocês que me assistem. Simplesmente, estamos aqui correndo. Vamos ver. Aí está, bloqueado, não posso entrar na conta. Vamos tirar o print e mandar de volta para a empresa para ver se eles vão me dar aquela desculpa e farrapada. Ah, espere mais um pouco, vai esperar o raio que o parta, seu infeliz. Aqui está, pronto. Tirei o print e vamos responder para eles agora. Estou respondendo para eles, vamos ver o que eu vou dizer. Deixa eu ficar caladinho aqui, meditando com eles e traduzindo. Vejam aí o que eu estou escrevendo para eles. Obrigado. 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 Aqui está uma resposta curta e grossa, pejorativa, cheio de palavrão para eles ouvirem só. Vamos ver. A resposta curta e grossa que eu estou dando neles. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hahaha, aqui está. Resposta curta e grossa para o mercado livre. Não vou pagar, vou dar o calote porque ele não quer. Ele manda o favorito, mas não manda o boleto para mim. Ficam querendo que eu entre em vão na conta que não posso abrir, que eles me bloquearam. Então, estão me fazendo um baita de um otário. Mas eu estou adorando essa brincadeira de ser convocado. Enquanto eu estou filmando tela de captura de tela do computador e denunciando no YouTube, peço os otários serem desmoralizados por mim. Pronto. Resposta curta e grossa para eles. Aí, manda aí. Vamos ver agora o que eles vão dizer para mim. Se vão me ajudar ou se vão fazer de otário. Vamos ver. Vamos ver. Espera aí, o computador parado a trava aqui. Agora sim. Aí está. Resposta curta e grossa para eles. Aí. 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 Estou esperando a boa vontade deles. É o seguinte. Eu vou dar uma pausa no vídeo. Volto daqui a alguns minutos. Espera aí um segundinho. Quando o otário me responder, eu volto a passar para vocês. Né, turma? E vão me assistindo e comentando. E eu vou dar uma pausa. 502. 5, 5, 6, 6. 5, 6, 6, 7, 9. 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, S, 202. Azor 4, 1, 4. 10. Barco, 1, 4, 1, 4. Adoro. 1, 4, 1, 3. 5, 5, 6, 7, 8. 3, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 4. 4, 1, 4, 1, 5, 5, 6. 5, 6, 7, 8. 4, 1, 4, 1, 5, 5, 6, 6, 7, 8. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.